Fala tropa do JJ, tamo ali juntão. Ó, vou mandar só uma préviazinha pra vocês, do que vocês vão encontrar mais tarde aqui no canal João Jesus Coleiros, dessa viagem top que a gente tá fazendo aqui, mais uma viagem eu e o Fredinho aqui. A gente já foi pro torneio, já tomamos um banho, passamos no hotel ali, tomamos um banho e tal, e tamo voltando lá que a gente vai no churrasco lá, recepção da galera e tal. Mas antes disso eu quero postar uma parada aqui que vocês vão rir muito. Eu nunca vi um troço desse na minha vida. Na minha vida eu nunca vi duas vezes na hora da nossa marcação. E aí ele também tava junto, né? Foi a mesma marcação. O coleiro dele também tava perto do meu. Na primeira marcação todo mundo tava lá, viu? E vocês vão ver agora também. Cara, o Gavião entrou dentro do galpão, do torneio. Entrou, o Fredinho teve que subir em cima do alambrado da parada lá do... Não, o cara da puta do Gavião, maluco. Entrou e ficou rodando em cima da gaiola. Rodando em cima da gaiola. Parece que ele é até adestrado, mano. Irmão, os coleiros se batendo na gaiola. Coisa de maluco. Ainda acreditava. Vocês vão tá vendo aí. E mais tarde eu vou tá lançando o vídeo completo aí pra vocês. Vou tá lançando aí de por parte aí. Então já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho da notificação. Essa aí ninguém viu no Brasil, irmão. Essa é a nova. Dá uma olhada aí. Estamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o doideiro, na hora da marcação. Puta que pariu, meu irmão. Tá bom, tá bom o torneio, senão ninguém acredita não. É isso. De bola, né? Doideiro, tudo isso aqui pariu, meu irmão. Na hora da marcação dos colheiros. Sacanagem. Doideiro. 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 Doideiro.